Hoje eu e Douglas Magalhães estivemos na paróquia Irmã Dulce, veja como foi a matéria gravada. Irmã Dulce, a Dulce dos Pobres, será canonizada no dia 13 de outubro no Vaticano, mas aqui em Sergipe, onde ela iniciou a sua vida religiosa, as festividades já continuam. Nós estamos aqui na Aruana, é na zona de expansão, na igreja de Irmã Dulce, paróquia Dulce dos Pobres, e hoje começa aqui o novenário em homenagem à Santa Brasileira. Bom, e agora nós vamos mostrar a paróquia de Irmã Dulce, está aqui o Gilmar Carvalho, o diácono Francisco, que é o responsável por esta obra, que já tem 10 anos, e ainda vocês podem ver que está inacabada. E hoje começam aqui os festejos de Irmã Dulce, que irão até o dia 11. O diácono Francisco conversa nesse momento com o Gilmar Carvalho, vai passar para a gente a programação. Começa hoje a festa. Exatamente, a festa começa hoje, a festa da bem-aventurada, a Dulce dos Pobres, a Irmã Dulce. É uma festa por nove noites de novenário. Hoje quem presidirá a celebração é o senhor arcebispo Dom João José Costa, e os dias seguintes nós temos um padre presidindo a celebração a cada dia. Então vai ser uma festa maravilhosa. Dia 11, próximo, vai ser o dia festivo, onde nós temos uma missa às 10 horas da manhã, uma missa solene, e temos a outra missa às 17 horas, com a procissão em seguida. Fazendo assim uma procissão luminosa pelas ruas aqui da comunidade. Então vai ser uma festa onde a gente convida todos para participar desta festa e conhecer também a grande igreja da Irmã Dulce, a paróquia da Irmã Dulce, aqui na Aruana. A obra ainda está acabada. Exatamente por isso vocês fazem uma grande campanha para terminar esta obra. Exatamente. Nós estamos sempre em campanha para esta obra. É uma igreja que tem 22 metros na largura, com 40 de comprimentos, temos duas torres na igreja, e assim, ainda falta a parte de reboco interno, externo da paróquia, portas, faltamos ainda o piso, colocar o piso, enfim. Mas a igreja vem funcionando já com paróquia há quatro anos. E é uma igreja grande, como eu já falei, mas que depende das doações das pessoas. Eu faço como Irmã Dulce, Douglas, estendendo a mão a todos para ajudarem nesta obra grande de Irmã Dulce. Aliás, Irmã Dulce sempre dizia que as obras não seriam dela, mas sim de Deus. Então, a gente passa neste mundo e as obras ficam para tantas gerações. Então, estendo a mão, assim como Irmã Dulce estendia para construir as obras dela, como, por exemplo, um grande hospital lá em Salvador, o Hospital Santo Antônio. É verdade. Não é verdade, Gilmar Carvalho? Que atende cerca de 3.500 pessoas por ano. Só o hospital que ela construiu pedindo às pessoas a ajuda. E temos outras obras, creches e outras coisas mais que atendem as pessoas carentes. Aqui também é uma obra para as pessoas carentes. Nós temos ações sociais já funcionando aqui e queremos ampliar mais ainda. Nós temos atendimento de uma pessoa que corta cabelo para as pessoas necessitadas. Temos atendimento de um psicólogo, uma psicóloga, melhor dizendo, uma psicóloga que atende também aqui as pessoas carentes. Temos advogado também para atender e queremos ampliar mais. Além de cestas básicas que a gente doa às pessoas aqui da periferia, os necessitados. Uma grande obra, não é, Gilmar? Não tenho a menor dúvida. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor pretende concluir as obras da paróquia em quanto tempo? Então, nós não temos um tempo determinado. Vai depender das pessoas, das doações que nós tanto precisamos. Por exemplo, nós gastamos, Gilmar Carvalho, agora, recentemente, para construir as torres e a fachada da paróquia, cerca de 49 mil reais. As portas, nós precisamos de 149 mil reais para as portas e janelas, que segundo o orçamento que nós já fizemos. E, assim, que as pessoas forem doando e também com os recursos que vão entrando, de dízimo, de coleta, essas coisas, bazar que a gente tem aqui também, né? Enfim, com essas coisas de doações, nós vamos construir da igreja. O senhor, as pessoas que queiram doar, há fora o que o senhor disse, né? Bazar, as oferendas aqui durante a missa, as pessoas devem fazer o quê? Então, nós temos aqui a secretaria da paróquia, que recebe as doações e vai controlando aqui no livro de doações, tá? Nós temos também os recursos que podem ser oferecidos para pagamento de mão de obras e também materiais, através de contas. Nós temos a conta da Caixa Econômica Federal, temos a conta do Banco do Brasil e temos uma conta do Banese. Então, as pessoas podem doar em qualquer uma dessas contas e o recurso de cada uma estará indo para a construção desta igreja. Então, nós só temos a agradecer a todos que têm estendido sua mão para esta obra. Nós vamos precisar, por exemplo, agora para o Reboco, cerca de 200 sacos de cimento. Gastamos 250 já na parte de fachada e as torres. E vamos precisar muito de cimento. Às vezes as pessoas dizem, eu quero doar material. Pode comprar na casa de material de construção e trazer aqui o papelzinho que dá condição da gente ir lá fazer a retirada. A irmã Dulce, ela pedia permanentemente e pedia pelos mais pobres. E certa feita, ela estendeu a mão para pedir e uma pessoa cuspiu no rosto dela. Ela, então, passou a mão assim no rosto e disse, olha, esse cuspe foi para mim. Agora, por favor, faça a doação para Deus, para os mais pobres. Exatamente. E disse que o empresário que fez isso, ele passou a colaborar. Exatamente. Se sensibilizou a partir dali. Exatamente. Não é verdade. Qual o dia, então, maior de final da festa da padrônia? O dia 11. Vai ser dia 11. Apesar do dia dela, festivo, é dia 13 de agosto, nesse ano, excepcionalmente, foi puxado a festa para o dia 11, por ser um dia de domingo. Dia 13 vai ser um dia de terça-feira, porém, no próprio dia 13 também nós teremos a missa solene aqui. O dia festivo mesmo será no dia 11, com missa às 10 horas da manhã, e uma outra às 17 horas, com processão luminosa. Além do dia todo ser cheio de orações e outras coisas, mas que diz respeito à religiosidade do povo. Perfeitamente. Maior homenagem ainda à igreja, além naturalmente de reconhecer a santidade, é de chamá-la de Santa Irmã Dulce dos Móveis. E nós vamos ter esta alegria. Ok? Um abraço para o senhor. Obrigado. Nós vamos ter, então, esta alegria de, em breve, colocar à frente desta paróquia. Paróquia Santa Irmã Dulce dos Pobres. O Santa Dulce dos Pobres. E, portanto, o Diácono Francisco, com Gilmar Carvalho, depende da população. E nós convidamos você a visitar esta paróquia e também a fazer sua doação, não é, Gilmar? Perfeitamente. Se quiserem cuspir, também podem. Mas o curso fica para a gente. Não deixe de fazer a sua doação. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Voga aos Magalhães e Gilmar Carvalho, aqui da paróquia. Irmã Dulce para o Cidade Alerta, Sergipe. Irmã Dulce dos Pobres.